Por que não frequento academias? Por que? Não que eu seja contra, principalmente porque eu nasci num tempo, né, na época que eu treinava em academia, a conjuntura era totalmente diferente do que é hoje, né. A minha época, né, quando eu comecei a treinar ali com uns 18 anos, né, 17 pra 18 anos, né, pra mim academia sempre foi pulgueiro, né, pulgueiro, lugar fedorento, né, aquele cheiro de rabo, né, grudado na parede, né, CCzão mesmo, né, galera treinava, né, o bagulho era hardcore, né, anilha velha, né, toda enferrujada, barra enferrujada, as barras tudo de torta, né, enferrujada, pré-treino era açaí com banana, né, treinar na época era uma religião, né, todo mundo que se prezava, né, que se levava a sério na época tinha um parceiro de treino, né, e a molecada realmente fez do treino físico, fez da academia uma igreja, né, um tempo do aço, e bons tempos, né, academia que eu treinava, na época que se eu não me engano eu pagava acho que 15 conto a mensalidade, 15 conto, né, sonzeira do cacete que rolava, metal do começo ao fim, né, barulhada, nego tacando ferro no chão, né, tinha um senso ali de irmandade, né, de uma fraternidade dentro daquele ambiente, né, e que com o tempo parece que foi se perdendo, né, parece que foi se deixando do lado, na época minha academia era praticamente só homem treinando o horário que eu treinava, parte da manhã, né, então o coro cantava, né, o coro comia mesmo, brabo, brabo, na época suplemento era suplemento mais em voga, na época era uma creatinazinha, né, com muito custo, a gente arrumava, e o resto a gente crescia no rango, na verdade o que realmente faz crescer é rango, né, isso é um fato, mas, cara, sinceramente o... as academias modernas elas deixam muito a desejar, né, hoje em dia é muito difícil você achar uma academia verdadeiramente old school, uma academia com aquela pegada old school, né, uma academia simples, parece que aonde você vai, né, aonde se tem academia, é uma disputando com a outra qual que é a mais... é... qual que é a que tem mais formato de empresa, né, academia com ar-condicionado, academia com elevador, né, academia com... com porta-treco, você chega, você pode guardar a mochila em armáriozinho, né, academia com chuveiro com aquecedora gás, né, não tem mais peso livre, né, não tem mais isso de peso livre, né, de negócio estalando, barulhada, hoje em academia os aparelhos aí parecem nave, né, senta dentro de uma cúpula para fazer o exercício, dentro de uma nave espacial, né, Ando em Independence Day, o aparelho... o aparelho eletrônico, o aparelho fala com você, conversa se você estiver entediado, né, fala direitinho como é que você tem que fazer o movimento, fora... fora... o som, né, o som da academia é algo bestial, né, totalmente desmotivador, né, tem que ser uma parada agitada, né, cara, eu particularmente sempre treinei com trash death, né, aí hoje em dia você pisar na academia, eu vi sertanejo, porra, mano, é para dar um tiro na cara, né, de doze ainda, para bagaçar a tua cara, desanimador, né, fora o povo, né, o povo que frequenta as academias hoje em dia, né, o povinho nada a ver, né, uns... os caras totalmente burupios, os caras vão para a academia para ficar secando raba de mulher, né, ficar dando mole para a mulher, ficar de papo com mulher, né, os caras demoram uma hora para fazer a porcaria do exercício, né, vontade de ser ignorante com o cara, né, porra, meu irmão, tu veio aqui para a academia para treinar ou para ficar de patifaria, porra, rala peito, né, é vontade de crescer para cima do maluco, mas, é o que tem se tornado as academias hoje, né, empresas, né, preço, também, preço é um problema, né, hoje uma academia aí mais ou menos, mais ou menos aí é sem pau, sem pila mês, né, ao meu ver, para mim que tem uma base de treinamento muito simples, né, e julgo que é muito efetivo, né, os movimentos básicos do, do fisiculturismo, do powerlifter, do bodybuilding, né, você consegue fazer muita coisa com pouco, né, você consegue ter um desenvolvimento muito bom com pouquíssimos recursos, né, e hoje, ao meu ver, essas academias, elas, elas deixam os sujeitos acomodados, né, devido a esse grande desenvolvimento, essa tecnologia envolvida aí nos treinos físicos, a minha visão é patética, patético, não, não consigo lidar com isso, não consigo me enquadrar, não consigo me adaptar, né, hoje também nessas academias, você tem que passar por uma bateria de exame, né, para ver se você não tem AIDS, para ver se está tudo ok com a bomba, né, para ver se você não tem problema nenhum, para ver se você está respirando certinho, né, para ver se você não é de cristal, ah, meu irmão, é estressante, né, é estressante, aí tu entra, né, tu passou na bateria de exames, aí tem aqueles personagens enchendo a caceta do saco, o tempo todo te perturbando, né, falando que você estava se movimentando errado, né, falando que você tem que acertar a postura, fazer concentrada, puta que o pariu, meu irmão, porra de postura, porra de cor aqui, que é para se danar mesmo, é para sentir dor na lombar, para se arregaçar, para se machucar, cara, nunca, cara, na época mesmo que eu treinava em academia, as academias de ferreiro mesmo, não tinha essa patifaria não, não é, o personal queria que eu me fudesse, não estava nem aí para mim, mano, ficava lá, secando a mulherada lá, não estava nem aí para ninguém, mano, e ó, e a gente puxava peso para cacete, peso para cacete, quem fechava com a gente era o parceiro de treino, nunca me machuquei, porra, nunca, nunca me liguei muito nessa questão de execução, né, de postura, de porra nenhuma, tô aqui de boa até hoje, né, ah, mas Vicky, mas tem o risco de se machucar, cara, machucar, para aí, um ano, e depois volto, o problema, cara, o problema, o que mata, na minha visão, é exatamente esse excesso de cuidado, cara, esse excesso de cuidado, olha aí, os golden ears aí, da musculação, cara, né, do bodybuilding aí, da meca do bodybuilding, os grandes nomes, porra, tu vê os caras treinando, o que menos você vê aí, é postura, o que menos você vê, é essa preocupação exagerada com fórmula, os cara não queria saber, os cara trabalhava duro, os cara queria jogar aquela, aqueles trocentos quilos, dentro da anilha e jogar para o alto, porra, subir e descer peso, foi isso aí que fez as grandes lendas do esporte, né, grandes lendas, os malucos trabalhavam duro, duro, horas na academia treinando, arregaçando, né, puxando ferro, não tinha esse mimimi que tem hoje, né, toda essa delicadeza, porra, o bodybuilding, às vezes, tá parecendo balé, velho, né, todo um cuidado, toda uma delicadeza, toda uma, né, uma prontidão, cheio de profissional na academia, te olhando, pra ver se não vai acontecer nada de errado com você, pra ver se você vai fazer o movimento certinho, ah, velho, não dá, cara, é cansativo, né, entre outras mil questões, mil questões, que me afugentam, né, da, da, dessa academia, dessa academia moderna, não dá, não dá, não consigo, não consigo me misturar, né, sem querer ser arrogante, não é isso, é realmente, não é a minha realidade, né, não é a realidade que eu me acostumei, não é a realidade que eu adentrei, a musculação, a minha realidade era totalmente diferente, na época que eu treinava, né, e hoje em dia tá muito complicado, né, não pode tacar nenhum peso no chão hoje em dia, o pessoal já te olha de cara torta, tem que colocar, como se estivesse colocando um vaso chinês, né, da dinastia Ming no chão, porra, me poupe, né, não dá certo, só que nessa caminhada eu percebi, eu percebi que realmente, você pode ter treinos extremamente efetivos, com muito pouco recurso, né, o que eu tenho aqui em casa, né, eu montei o meu espaço de treino aqui em casa, tenho aqui meu espaço, treino na hora que eu bem entender, não tem feriado, não tem hora, se eu quiser treinar de madrugada eu treino, se eu quiser treinar de manhãzinha eu treino, se eu quiser treinar nu, eu treino, se eu quiser me refrescar aqui no chuveiro nu, eu me refresco treinando nu, entendeu, posso treinar do jeito que eu bem entender, boto aqui minhas porradas, né, meus treches, meus def aqui, faço meus treinos, às vezes chamo um ou outro parceiro que vem aqui pra casa, quem, porra, treinão brabo, né, treinão brabo, pau canta, né, e, o meu investimento foi baixo, cara, foi baixo, eu calculando, tá certo que eu peguei, a grande parte do material aqui é a segunda mão, né, pouquíssimo, uma ou outra anilha que eu comprei, na loja, né, mas, basicamente o material que eu tenho aqui em casa é todo de segunda mão, né, devo ter em torno aí, anilha, né, anilha, devo ter uns, uns 140, 150 quilos, no máximo, de anilha, né, anilhas de 2 quilos, anilhas de 3 quilos, anilhas de 5 quilos, anilhas de 10 quilos, anilhas de 15 quilos, 20 quilos e 25 quilos, né, são todos os tipos de anilha que eu tenho aqui, né, tenho duas barras, duas barrinhas de mais ou menos 1,20m, né, faço tudo com essas barras, né, tenho um par de halteres, né, um parzinho de halteres, pra fazer movimentos, é, concentrados, né, alternados, não uso muito essas barras, né, eu gosto mais mesmo do, do, das barras, né, das barras soltas e tudo, é mais meu foco, né, mais voltado pro powerlifting, né, tem essas duas barrinhas aqui, tem uma mesa, supino, uma mesa de supino, reto, e inclinado, diretamente, pra mim, é extremamente suficiente, eu uso praticamente mesmo, só o supino reto, eu não costumo fazer o, o inclinado, esse, essa mesa de supino também, ela tem um suporte, pra fazer agachamento, né, você consegue encaixar o bocal ali, e jogar o peso em cima dessa, dessa mesa, aonde você consegue fazer por trás dela, o agachamento, né, o que mais eu tenho aqui, não, tem uma, tem um elástico aqui de pressão, né, pra fazer vários exercícios, e, tem uma barrinha fixa, uma barrinha fixa aqui pregada, no, no telhado, né, na madeira aqui, que segura o telhado, né, desse espaço de treino, cara, basicamente é isso, basicamente é isso, né, e, os meus treinos, eles são, basicamente focados no powerlifting, né, é, levantamento terra, agachamento livre, e supino, né, eu só incremento com mais dois exercícios, praticamente, que são exercícios na barra fixa, né, pra costas e tudo, e, gosto muito de fazer, o desenvolvimento militar, pra ombro, né, basicamente é isso, que eu faço, gente, é isso, e, sinceramente, suficiente, suficiente, agora, eu tô, tô dando uma, tô fazendo um booking, né, aproveitando aí, esse tempo mais frio, ganhar uma massa muscular, né, ficar um pouco mais volumoso, aumentando aí, a quantidade de carbo, reduzir, né, o tempo que eu faço jejum, normalmente eu fazia jejum, levava até umas 3, 4 horas da tarde, hoje eu tô levando até umas 2, né, não tô treinando em jejum, nesse momento, tô treinando alimentado, né, pra poder subir a carga, e realmente, o treino alimentado é muito melhor, pra cargas mais altas, né, muito, 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 muito mais eficiente, né, você consegue, de fato, se sentir energizado, né, consegue ter mais força, suplementação nenhuma, anabolizante nenhum, nunca, né, e basicamente é isso, um tempo curto, no jejum, mais curto, né, aumentando aí, a ingestão de caloria, né, continuo fazendo, fazendo duas refeições, por dia, né, apenas aumentei o volume, de alimento, né, aumentei também o número de carbo, quantidade de carbo, né, não conto macro, não faço porra nenhuma, mas, apenas aumentei visualmente, né, o número de carboidrato, proteína, tá a mesma coisa, né, gordura também é a mesma coisa, vou, nesse meio tempo aí, dar uma, uma aumentada aí no, no volume muscular, né, dar uma, uma crescida, mas não é bem o assunto que eu queria tratar, era mais voltado mesmo, pra essa questão de, de não treinar na academia, né, juntando tudo isso que eu disse aqui, o meu investimento aí, foi mais ou menos uns 1.500 reais, cara, né, sendo que uma academia média, hoje em dia, é sem pila, né, nivelando por baixo, eu creio que seja mais, né, ou seja, em um ano e meio, você consegue praticamente comprar, o, esse material que eu tenho aqui em casa, claro, um ano e meio, gastando 100 reais, em vez de você gastar 100 reais na academia, você, né, sem conta aí a cada mês, tu consegue em um ano e meio, juntar o que eu tenho aqui, se tiver mais dinheiro, mais condição, você junta mais rápido, mas tô sendo bem pessimista, né, e eu falo pra vocês, não tem preço, não tem preço, treinar em casa é maravilhoso, tranquilo, sossegado, né, não tem gente te perturbando, te enchendo o saco, música chata, gente atrapalhando o teu exercício, né, ocupando o teu aparelho, né, professor amolando o teu saco, né, distrações, mulher, nada disso, vai treinar, né, vai fazer um treino sério, um treino focado, né, totalmente para si mesmo, entende, sem tempo ruim, então eu recomendo perfeitamente, cara, vale muito a pena vocês montarem um espaço em casa de treino, né, e podem treinar o tempo que quiser, a hora que quiser, da forma que quiser, com a música que quiser, né, vocês fazem a tua rotina, né, mas é isso, mas é isso, eu, eu acho que, e outra, né, o valor que você investe, né, na mensalidade de uma academia dessa aí, toda essa bateria de exame e tudo, você pode converter aí, comprar comida de qualidade, né, né, essa mensalidade, e, aproveitar também, o que sobrar, né, fazer uma inteira, e ir devagarzinho comprando, montando esse teu espaço em casa, que muito compensa, mas é isso, amigos, curta, compartilha, né, pense direitinho aí nessa questão, muito válida, né, pra todos aqueles aí que tem Instagram, segue lá, posto Red Pills, todo santo dia, né, importante também, participação de vocês lá, vocês têm participado e, segue lá, tamo junto, né, The Viking Underline Oficial, The Viking Underline Oficial, pra todos aqueles que querem fazer uma renda aí, no longo prazo, e, pelo simples fato de navegar na internet, eu deixo aqui embaixo na descrição, o meu link, para o navegador CryptoTab, né, você minera Bitcoin, enquanto você navega, né, durante o dia inteiro, tá navegando, tá minerando Bitcoin, e você pode fazer raid também, né, não gasta nada pra entrar, é só fazer o download no navegador aí embaixo, né, e começar a minerar ainda hoje, né, num longuíssimo prazo, você consegue uma rendinha aí, né, uma rendinha que você pode trocar essa mineração, por real, né, tem sites que fazem essa, esse, esse câmbio, né, da, do Bitcoin para, já diretamente no real, não precisa nem passar pelo dólar, beleza, mas é isso, excelente semana a todos, mais, paz. Tchau, Amém.